Eu pego esse dinheiro aqui e vou fazer o teste com o Arrudante, vou deixar aqui pra ver se esse Arrudante é honesto, eu já sei quanto é que tem, vou cortar aqui. Vou deixar aqui bem fácil, vou mandar ele tomar um cafezinho, ou tá aqui pertinho da garrafa de café. Hoje eu testo esse Arrudante. Vou mandar ele vir tomar um cafezinho aqui e deixar. Oi Arrudante, oi, vai tomar um cafezinho? Tu trouxe café hoje? Trouxe, vai lá tomar um cafezinho, vai. Esquece, tu não me deu oferecer nada aí. Vai lá tomar um cafezinho? Eu vou saber se esse cabo é honesto. Ô bicho desmatelado da gota, menino. Olha, eu peguei onde é que ele deixou o dinheiro? Acabado, deixa aqui a toa, passa um cabo, carrega lá e pensa... Bom dia, Arrudante. Bom dia, meu parceiro. Onde é esse tanto de dinheiro aí, rapaz? É do presente, deixa aqui o dinheiro aqui a toa, aqui, ó. Hoje tá fazendo bom trabalho aí, guardando, viu? Valeu. Agora, já tomei, mas ainda bem que eu guardei. Depois eu diga ele onde é que tá. Olha, eu sabia. Eu chamo ele agora. Ei, Cerveto. Vem cá, meu parceiro. Ó. Foi. Café que eu tomei. Acabou de pegar o dinheiro que eu deixei aqui. Isso aí eu não aceito, não. Peguei, não. Pegou. Cadê o dinheiro que tá aqui? Eu já fiz um teste aí com você e você pegou meu dinheiro. Tu tá me testando? Era, tá aí o dinheiro que você pegou. Eu não peguei, não. Pegou e cadê, meu filho? Aí, ó. Da bolsinha aí. Pior ainda, dentro da sua bolsa, você queria me passar a perna, Arrudante. Queria me passar a perna, tu vem. Olha ali o patrão. Eu vou falar pro patrão, ó. É, mas tu vem cá, ele passa na hora que eu tava guardando. Não dá certo trabalho com essa Arrudante, não, ó. Foi isso aqui? Deixou o dinheiro aqui, ele já pegou pra ele aqui e já entrou dentro da bolsa dele. Ele guardou o dinheiro que eu vi, rapaz. Guardou? Eu guardei, tu deixou o dinheiro aqui. É o melhor ajudante que você já contratou, foi esse aqui. Passou uma pessoa aqui e rouba. O Patrão, o Pedro deixou o dinheiro aqui, eu vou guardar aqui e depois avisa ele. Ah, então desculpa aí, Arrudante. Desculpa o quê? Me acusa que eu peguei esse dinheiro aqui, é que vai dizer que desculpa. Não, mas desculpa aí, homem. Não, ó, homem nenhum se testa, viu? Nenhum homem na terra você se testa, não. Você não vai trabalhar mais, não? Não, não, você fez essa covardia, saiu. E agora, patrão? Arrmou o teu Arrudante, tá onde? O Almeida direito, ó. Ah, mas eu sabia, eu pensei que ele tinha nada pegado não de outro. Você faz os testes assim? É, eu vou tentar chamar ele de novo, viu? Ó, Arrudante. Vende-se... Mé... de... abelha. Eita, eu tô precisando mesmo. Ô, cara! Vai dar certo. Opa! Quanto tá que a senhora tá vendendo, hein? Tá 50 reais o litro. Não, o litro? O litro de mel, tô vendendo o mel. Não, eu não quero... Mel profissional, o mel bom. Não, eu não quero nem o mel, não. Poxa, tu quer o quê? Eu quero é o medidor, porque eu também sou... Sou avicultor. Hã? Avicultor eu sou. Eu tenho muitas abelhas, aí eu preciso do negócio pra botar elas dentro, pra medir o tamanho, pra saber, porque diz que tem que ter. Aí eu já vi que você tá vendendo medidor de abelha, eu quero... Quem medidor de abelha o quê? Tá vendendo é o mel. Aqui tá vendendo-se, mede e abelha. Mas pra um bom entender também, a palavra basta. Quem já se viu medir a abelha? É, porque então a senhora botasse um elo aqui. Aqui tá vendendo-se, mede e abelha. Eu pensei que era um medidorzinho. Eu sei muito é escrever. Por acaso, algo professor pra tá me ensinando? Tá bom. Como é que a gente vem vender o mel? Tu vem dizer que eu tô... É porque a senhora não soube escrever? Quem escreveu o quê, rapaz? Tem um giz aí pra eu notar aqui direito? Vamos sair daqui, rapaz? Vocês não querem que eu pegue a sua roda, a loja em sua cabeça? Deixa aqui que quando chegar a pessoa aí tá ligado, sabe ler. Chega aí, Fredeiro. Bom, patroa. Bom, bom. E aí, tá terminando, né? Aqui só volta a senhora pagar pra aterrar, porque aí eu não trabalho com aterramento não. Pagar? É, mil reais. Fredeiro, oxê, então eu não tô fazendo dinheiro não, meu amigo. Aqui foi pra eleitar pra você já me deixar cobre de novo. Pra levantar as paredes. Aterramento tem que armar dois cava pra aterrar. Então a senhora me dê mil conto que eu acerro. Suxete, tu tá quase vestido em dois cabos? Tá arrumado dois cabos pra cá, se tu já tá em dois? Não, eu tô trabalhando aqui, mas o ajudante tá ali. Mas a senhora tem que pagar pra aterra, que eu sou pedreiro, ele é agudante, mas não cava um buraco. Não, mas você passa o serviço sozinho. Porque você já tá em perder, meu amigo. Tudo tá vendo nós. Agora, Fredeiro, eu vou te dizer uma coisa. Que ninguém nunca te disse uma verdade, mas tu tá bonito mesmo com essa calça. A ontem tu arrumou, hein? É o seguinte, essa calça aqui foi um tio meu que morreu, aí eu herdei. Aí a senhora vai empreleitar aqui, porque eu já tô abusado de tanta conversa. Não, eu não vou empreleitar não. Você vai fazer o serviço do jeito que nós fomos combinados. Mas aterrar a senhora tem que pagar, é mil conto. Ó, Fredeiro, então faça o serviço direitinho, aterre, faça as levas, faça as paredes, veste o lugar, o que depois nós saímos, tá bom, Fredeiro? Tá bom, tá bom, tá bom. E eu gostei da calça, meu amigo, você ganhou o melhor prazer no seu discorrendo. Obrigado, obrigado. Tá bom? Deixa eu aprender. Ó, patrô. Ô, patrô coada. É, fazer isso pra bichinha, que a bichinha é tão gente boa, né? Boa tarde. Boa tarde. Tem como o senhor me arrumar uma olhadinha aí, não? Não, meu filho, pra você tem tudo. Deixa eu pegar, velho. É, Guadabia, é coisado. Tom, com a aguinha geladinha tão boa, eu boto. Não, eu boto. Não tem outro copo, não? Tem não, só tem esse daí. Na casa todinha. É. O cara quer só abrir o passe final de tarde aqui? Tá bom. Ó, tem uma mulher te chamando lá dentro, ó. Tem, tá bom. É, Guadabia, eu bebei por onde agora? É, eu bebei por onde ele, velho. Ainda bem que aqui tem uma baixinha aqui. Eu bebei mesmo por essa baixinha. Ei, só que tu torce meu bebê assim. Eita, Guadabia, tu bebe pelo mesmo canto que eu bebo. Quê? Tu bebe pelo mesmo canto que eu bebo. Eu adoro por essa baixinha aí. É, não. Porque a água sai mais fria, né? Pois é, meu filho. Que fã que se engasgou? Não, nada não. Pô, já tá se engasgando por quê, menino? Não, nada não. Água tem alguma coisa? Boa, água boa, de qualidade. Tá bonita, tá bonita. Ah, eu só bebo nele. Obrigado, viu, Major? Tá bom, porque aqui não tem outro. Eu só bebo nele por essa baixinha aqui. Pois tá bom, obrigado. Nada. Eita moreninha bonitinha. Era pra eu ter oferecido o mesmo do queijinho e uma rabada que eu fiz hoje. Mas ele foi tão vexado hoje, mas da próxima eu pego. Ei, gatinho. Ei. De 200. Vocês não disseram que tinham o sonho de ter um celular a cada uma? Você tem. Aí eu vejo que vocês são as meninas muito batalhadeiras, o pai de vocês não tem condição, eu vou dar dinheiro pra cada uma comprar um celular, ó. E por acaso, nós estamos pedindo irmão lá, não? Não tá, não. Mas vocês disseram que tá humilde, eu não tô dando com o interesse, não, porque vocês já tem idade de ser minhas filhas. Eu vou dizer isso aí a meu pai, nós estamos pedindo irmão lá, não, o pai quer essa filha. E é muito frio. Não, as meninas, eu com bom coração, agradando, com dó do pai dela, que tá doente, e a mãe não tem dinheiro pra comprar um celular e a roupa foi ruim. A pessoa chama até mesmo do teu pai. Ô, meu patrão, tudo bom? Aí quer dizer que você tava tirando experimentos com minhas filhas, né? Não, meu patrão, se você passou aqui, eu ofereci um dinheirinho a elas. Não cagueis, não. Não, eu tô caguejando, não. Eu digo, ó, menina, vocês compraram um celularzinho pra vocês. E foi? Foi. Mas... E era pra dar um celular pra vocês, porque seu pai tá tudo andando doente. Olha, doente, rapaz. Eu sei, aí eu tava dando um dinheirinho, então aqui o dinheiro. Eu tava quitando um dinheirinho a elas, ó. É dinheiro? É, já que elas não querem, o senhor quer, né? Quero. É só de cem, meu patrão. Ó, menina, ele é amigo. Ó, de duzentos. Você diz que o Guarani quer ver, nota aí, ó. Só de duzentos. É, eu vou chamar elas, viu? Não, fique pra o senhor. Não, pra ela pegar também. É, eu vou dar o senhor pro senhor pra pagar. O senhor disse que tá racerentado. As meninas não ama que é amigo. Eu tô ajudando, é um homem dono, um homem desse não aguenta nem trabalhar o bichinho, a gente faz uma bondada, a gente achar ruim. Hum.